A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Descobri desde muito cedo que o esporte é uma ferramenta que fortalece caráter e constrói valores, com lições de humildade e respeito. A CIDADE NO BRASIL Encontrei nos ferros uma forma de me superar todos os dias, fortalecer corpo e mente, passando isso para diferentes áreas da minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Armas de guerra de elite que foram capazes de se tornar um com sua própria escuridão. Entendo que meu papel é provar que o impossível não existe para aqueles que estão dispostos a pagar o preço com suor, lágrimas e um pouco de sangue às vezes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou Ninja. Eu sou Darkness.